Muito bom dia para todos, sou Valdecir Cristiane, bombeiro militar salva-vidas do estado de Santa Catarina. Hoje venho falar sobre as formas de pensamentos que nós podemos nos modificar. Se nós nos conectarmos à divindade através da Mãe Natureza e nos conectarmos a ela e viver aquilo que ela nos propicia com intensidade e apreciação, nós seremos muito mais felizes. Tudo na nossa existência começa pelo pensamento. Então eu devo pensar em viver bem, pensar em ser o melhor possível a cada momento. A natureza me mostra isso através do Deus de amor e bondade, misericórdia, sabedoria, porque Ele me propicia viver todos os momentos. Me dando a vida por excelência, o ar que eu respiro, os alimentos que a terra produz, as águas que me saciam a sede. Me dá uma forma e uma maneira de viver em coletividade. Me propicia uma família, me propicia uma sociedade, me propicia o trabalho, para que através dele, do meu esforço, eu consiga o pão de cada dia, o sagrado pão. No entanto, no meu egoísmo, na minha falta de gratidão, eu fico muito mais focado em obter mais coisas materiais do que louvar e agradecer por mais uma oportunidade de estar vivendo mais esse dia. Não importa a minha situação financeira, meu estado de saúde, meu estado emocional, a natureza estará presente em mim. O questionamento que nós façamos é se eu quero estar conectado a ela e recebendo e percebendo as dádivas que ela propicia, através das flores, do ar, do luar, do sol, dos insetos, das abelhas e todas as formas de vida, em especial a vida humana que caminha junto comigo. Os nossos pensamentos não possuem vida. Eles ganham vida a partir do momento que eu coloco o sentimento. Então, se eu policiar os meus pensamentos, fazer uma análise criteriosa deles, eu posso substituí-los, os pensamentos insanos, contrários às leis dos homens, às leis do amor, para substituir por um pensamento aprazível, um pensamento de gratidão, de fé, de esperança. E assim eu estarei coibindo todo o mau pensamento. Eu posso ser uma força geradora de energia cósmica através do pensamento, quando eu coloco mais puro sentimento. Então, através da minha fé raciocinada, da minha crença em um Deus, que é o tudo e o todo, que não fez nada de errado e tudo está dentro dos conformes das leis universais, eu posso ser um ser muito melhor do que quando aqui na Terra eu cheguei. A partir do momento que eu vou vivenciando, que eu vou ganhando experiência de vida, eu devo aprimorar-me buscando aquele que foi exemplo, modelo e guia da humanidade, o Cristo Jesus. Ele nos ensinou a amar. E ele proferiu as palavras. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, vamos analisar se o nosso coração está cheio de pensamentos de bondade, de caridade, de esforço para fazer o bem, desempenhando um bom trabalho na minha função, vivendo em coletividade, respeitando os meus familiares, sendo prestativo, sendo carinhoso, sendo um companheiro, amigo, fiel e dedicado. E isso, meus amigos e meus irmãos, não é ser bom. É apenas cumprir o meu papel de um ser social. Mas a partir do momento que eu dedicar-me, além de cumprir todas as minhas obrigações sociais, eu dedicar-me tempo extra para o amor, para levar uma palavra de conforto, ajudar todos os meus semelhantes, aí sim eu começarei a trilhar o caminho do bem e do amor. Muitas vezes nós esquecemos de Deus, esquecemos da natureza e vivemos nela sem ser um ser integral, sem nos conectarmos a ela e percebermos os mínimos detalhes. Muitas vezes as folhas secas carregadas pelos ventos, se nós estivermos conectados no amor que ela tem por nós, no amor que Deus tem, elas nos trarão grandes mensagens. Um exemplo, durante as nossas atribulações diárias, nos nossos compromissos que nós assumimos, muitas vezes nós ficamos preocupados, ficamos esquentando a cabeça com o amanhã, com isso, com aquilo. E as folhas secas carregadas pelos ventos, elas seguem um ciclo natural, elas são levadas e trazidas a colar para lá, para cá, para o norte, para o sul, para todas as direções. Porque elas não lutam contra a natureza, elas são parte integrante e aceitam. E após cumprir suas jornadas, elas se deteriorarão e transformarão em adubo para a própria planta. E mesmo que ela seja levada a distante, ela cumprirá sua função de nutrir outra planta. Nós, no entanto, achamos que deveremos fazer o bem só aqueles que estão próximos, só os nossos familiares ou aqueles que nos tratam de igual para igual. Não. Jesus nos afirmou que deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ninguém ama a Deus senão amar o próximo. E ninguém ama o próximo senão amar a Deus. Meus queridos, ouçam com toda a profundidade. Eu não sou o dono da verdade. Sou apenas um ser pensante, um ser que está tentando cumprir com toda a vontade de me tornar um ser melhor. Mas eu afirmo com toda sinceridade, a felicidade mora em meu coração. Não é pelos bens materiais que eu possuo, porque não são meus, são da natureza e Deus me deu como um empréstimo para que eu faça uso adequado e racional. Todos os bens materiais que a natureza me propicia, inclusive o corpo físico, eu quero fazer deles o melhor possível. São os talentos que Deus e a natureza me deu. Então eu não posso enterrar esses talentos. Eu tenho que fazê-los ser úteis. Observe que na natureza não é nada de inútil. No mundo, nada se cria. Tudo se transforma. Tudo vem da natureza. Tudo vem de Deus. Esse engenheiro cósmico universal nos deu o sentimento mais sublime que é o amor. E ainda, para nos ajudar, enviou o seu filho, o mestre de Nazaré, para nos ensinar, nos propiciar uma nova lição, um novo aprendizado. Um novo aprendizado. O questionamento que devemos fazer conosco mesmo é eu estou seguindo os passos de Jesus? Eu estou me esforçando para louvar e agradecer a Deus por todas as benércias, pela riqueza maior que é a vida, pelos meus familiares, pelos parentes próximos, pelos amigos, pelos meus vizinhos, pelo meu trabalho, pela saúde. Mas então, aqueles que não têm saúde, eles devem ser gratos porque têm a vida. Porque a doença, muitas vezes, ela nos acomete por inconsequências nossas. De um hábito insalutar, de um mau pensamento. Mas, se mesmo assim, for contrário à minha vontade, eu cuido da saúde e sou doente, eu ficar revoltado, eu deixar de louvar e agradecer a Deus, não me trará saúde. Eu posso não ter saúde do corpo físico, mas se eu tiver fé em Deus, esperança, resignação, eu terei saúde da alma. Qual a maior riqueza do ser humano? O amor. Doente é aquele que não se esforça para ter amor. Doente, na minha concepção, é aquele que não ama o seu semelhante e não ama a Deus sobre todas as coisas. Pensamos nisso. Muitas vezes, nós passamos horas, muito tempo assistindo programas que não nos agregam em nada. Ficamos com pensamentos vagos, horas, às vezes dias, às vezes semanas. E o tempo que nós reservamos para a nossa reforma íntima, para nós conectarmos com Deus, com a divindade. E o tempo que nós dedicamos a alguém. Se eu conseguir ser educado, policiar os meus pensamentos, para respeitar, entender, compreender e aceitar todos os semelhantes que pensam e que agem diferente de mim, eu estarei cumprindo minha obrigação como um ser social. E eu posso, através de um esforço mais intenso, chegar a amar. Eu não conseguirei amar os meus inimigos, mas se eu não tiver nada contra eles, eu já seguirei os princípios e os embasamentos da lei maior de amor, justiça e caridade. Quando Jesus veio até a terra, ele não veio para destruir a lei, mas cumprir a lei. Qual a maior lei do universo? Lei de amor. Jesus não foi vingativo. Jesus foi amor, bondade, sabedoria. Todas as virtudes ele possuía. E quando lhes perguntaram se disseram-lhe que ele era bom, ele respondeu, Bom somente é o Pai. Então, quem dirá nós, com todos os vícios e baixas paixões, mas ele nos ensinou que nós deveríamos nos esforçar e crermos na bondade, crermos em sua palavra e viver os seus ensinamentos. E assim, nós estaríamos fazendo aquilo que Deus quer de nós. Amemos-nos, respeitemos-nos se não conseguimos amar. nos esforcemos para ser o melhor que possamos. Quando eu consigo ter paz? Eu consigo ter paz quando minha consciência souber quais são os atributos da divindade, as suas leis, e eu esforçar-me para cumprir todas as leis dos homens, as leis de Deus e principalmente esforçar-me para amar e servir. Eu tenho que me esforçar todos os dias. Eu tenho que vigiar e orar. porque se eu ficar muito tempo orando, mas não vigiar os meus pensamentos, eu posso estar com os pensamentos insalubres, com os pensamentos contrários às leis dos homens, às leis de Deus. Então, o meu coração, a minha alma está carregada com as energias insalubres. Um exemplo, eu escuto uma notícia ruim, um desastre, uma calamidade, um assassinato e eu fico revoltado com essa situação. No meu coração, não pode existir dois sentimentos ao mesmo tempo. Ou existe o sentimento da piedade, da compaixão, do perdão, do amor, ou existe outro sentimento da tristeza, da melancolia, da revolta, do ódio, do rancor. Como eu vou emanar amor de um coração que está revoltado com aquele que cometeu o ato contrário à lei do amor ou sofreu uma grande calamidade, uma grande perda? Aí que está a importância de vigiar os meus pensamentos, de vigiar os meus atos. Eu ficar triste, eu não vou mudar a situação do fato ocorrido. Eu não vou mudar aquele coração endurecido por aquele irmão que cometeu um ato contrário às leis dos homens, às leis de Deus. Agora, se eu emanar amor, o amor é a luz do universo. A luz, quando ela chega na escuridão, ela dissipa, ela clareia o ambiente. A luz, quando chega nas trevas, dissipa as trevas. Que luz é essa? Essa é a luz do amor de Deus, do amor de Jesus. Vamos irradiar a luz. Vamos analisar sobre a sorte, as palavras eu acho, o ser e a pré. A pré-ocupação não resolve problema. A pré-agonia, ah, eu fico agoniado porque pode acontecer isso. Vai acontecer o que tiver dentro das leis. Lei de necessidade e merecimento, lei de ação e reação, lei de causas e efeitos, lei de destruição e progresso. Todo o universo é regido por leis. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. O acho não existe. O que existe são leis que são naturais e imutáveis, como eu afirmo com bastante ênfase. E nós não modificamos os acontecimentos que devem acontecer. acontecer. Outra, se eu ficar pré-ocupado, eu vou estragar a minha saúde. Pode ser que não aconteça da forma com que eu acho que vai acontecer. Deus, quando fez o universo, fez perfeito. Nós é que somos imperfeitos. Qual a importância? É fazer um esforço grande, bastante intenso para entender Deus em sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria. Eu posso mudar o mundo? Posso. Naquilo que eu tenho capacidade e estar dentro das leis. Caso contrário, eu não mudo. A natureza nos ensina todos os dias. mas eu sou geralmente eu sou cego, surdo e mudo para a natureza. E a vida que eu tenho todos os dias que é de graça. Vamos analisar tudo que a natureza nos provê através do Criador e vamos viver com ela seguindo seus exemplos. a paz é uma conquista pessoal, a fé é raciocinada, raciocinada, o amor são conquistas pessoais, individuais, intransferíveis. Eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Eu posso propiciar um bem-estar melhor, posso amenizar o sofrimento do meu semelhante, amando, entendendo, compreendendo, aceitando. isso eu posso fazer. Vejamos os chamados grandes milagres da vida. Não existem milagres, existem leis. Existem leis que fazem as coisas acontecerem. Ah, eu sou uma pessoa de muita sorte. A sorte também não existe. Existe uma lei, necessidade, merecimento e outras tantas que já falei anteriormente. Por quê? Que família foi sorteada para ter bastante bens materiais, bastante saúde? Foge, a sorte foge de um dos atributos do Criador. Celebondade, misericórdia, infinita sabedoria, onipotente, onipresente, onisciente, causa primária, Criador de tudo e de todos, ele não vai sortear um para ter isso ou aquilo e o outro vai ser sorteado para ser azarado. Não, existe leis que nos fazem cumprir, por exemplo, lei de reparação de danos. eu não sou castigado por Deus. Se ele é o amor por excelência, como pode castigar os seus filhos? Vejamos em relação à morte, vamos analisar, passar pelo crivo da razão, fé raciocinada. Deus nos deu a vida, nos dá tudo para prover a vida. Ele criaria a morte apenas como uma coisa ruim? Não. No mundo nada se cria, tudo se transforma. O único criador é Deus. E nós sofremos por várias transmutações, assim como tudo no universo. Desde a criação do universo, o universo está em constante movimento, em constante aperfeiçoamento. Olhem a sabedoria que nós temos hoje, a ciência, a tecnologia. isso tudo vem do criador. O homem não faz nada, ele transforma tudo. Ah, ele fez um aparelho eletroeletrônico. Não, ele pegou o mineral que já existia na terra, ele não comprou o mineral no mercado. Estava disponível na natureza. Quanto mais evoluído o ser buscar evolução moral, mais a ciência material também vai aperfeiçoar. Novas ciências e tecnologias virão para que o homem viva melhor. Mas tem que começar pelo amor.